A história do Caralho, tão longe estão da grande salvação. Na minha paixão, Senhor, me prender-te. Vendas que eu faço, faz-me por ti. Na minha paixão, Senhor, me prender-te e conduzir a ser a ti. Mãe se aprende que para salvá-las, Jesus morreu por elas sobre a cruz. E aceitar o Seu amor tão grande, pode escolher e liberar o céu de nós. E a confiança escolherá cantar, pois a sua voz, o Senhor, me prenderá cantar. Já vivo e fecho em mim. Senhor, meu Deus, ao ver tantas crianças, E concordiam do Senhor Jesus. Também não sabe a história do Caralho, Tão longe estão da grande salvação.